Oi, pai. Olá, meu filho. Como está aí na Inglaterra? A universidade é boa mesmo? Inglaterra é linda, pai. As pessoas são bem educadas e tudo é muito limpo e organizado. Que bom. Mas, pai, eu morro de vergonha quando chego na universidade com a Ferrari de ouro que você me deu de presente. Mas por que, meu filho? É porque todos os meus amigos e professores chegam na universidade de trem. Ah, isso não pode, meu filho. Vou fazer uma transferência de 20 milhões de euros para sua conta. Por favor, pare de nos expor ao redêculo. Vai e compra um trem pra você também.